Aqui em Natal, quando você é chamado de galado, principalmente os homens, isso é bom ou ruim? Vou explicar pra vocês agora essa questão do termo galado aqui em Natal. A palavra galado causa estranheza em quem não é natalense, porque muita gente pensa que se trata de um palavrão com a conotação sexual vindo do termo gala. Vou falar um pouco agora do significado e da onde vem esse termo da palavra galado. Vamos ao contexto. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, em acordo com o Brasil, montaram em Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte, uma base aérea militar. Os militares norte-americanos permaneceram por aqui por anos e em seus tempos livres frequentaram bares e festas que tinham na cidade. E eles contrastavam da população simples, a população local, pois andavam de terno de gala, tragem que ninguém mais usava além deles. De tanto ver os militares trajando ternos de gala para lá e para cá, os potiguares começaram a chamá-los de galados. Então, portanto, a palavra veio do termo terno de gala. E com o passar dos anos de tão utilizado, o significado da palavra passou a ter vários sentidos, pois tudo depende da conotação, da entonação que é utilizado e até mesmo do contexto em que ele está inserido em uma frase. Pode até mesmo ser utilizado como um adjetivo para uma pessoa amiga e gente boa, por exemplo. E, a depender do contexto, essa palavra também pode ter uma atribuição negativa, remetendo assim a uma pessoa abusada, sem noção, e em alguns casos o termo é utilizado de maneira informal, como cumprimento. Um exemplo disso é E tem as variações do termo que origina outras expressões, como galadice ou galadagem. Nesse contexto, essas palavras são utilizadas para remeter à confusão, frescura e treta. Por exemplo, Hoje em dia, o termo galado é tão querido pelos natalenses que já até virou camiseta de uma marca famosa aqui no estado. Vocês sabiam? Hoje em dia, o termo galado é um ótimo.